Papo, papo Papo, papo Quem bate esquece, quem apanha não Pra cada ação tem uma reação Eu presto meu erro Eu tô pagando com a solidão Se o que vai ver, dói é saber Que as noites vão amanhecer sem você Só Deus sabe como vai ser O brinco que você usou Na última vez que a gente ficou Ainda está aqui E você deixou pra trás E esqueceu como esqueceu de mim Aconteceu trair Até me divertir, e consequentemente eu terminei sozinho Eu releguei o amor, queria a minha amor Quando as flores se fecham sobram só espinhos Aconteceu trair, até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu releguei o amor, queria a minha amor Quando as flores se fecham sobram só espinhos Eu recebi o foco, me perdoa, eu só fui vítima de um copo Eu recebi o foco, me perdoa, eu só fui vítima de um copo Eu recebi o foco, me perdoa, eu só fui vítima de um copo Eu recebi o foco, me perdoa, eu só fui vítima de um copo Eu recebi o foco, me perdoa, eu só fui vítima de um copo Eu recebi o foco, me perdoa, eu só fui vítima de um copo Eu recebi o foco, me perdoa, eu só fui vítima de um copo